América Latina em chamas, vitória da esquerda na Argentina, eleições no Uruguai, tentativa de golpe na Bolívia, insurreição popular no Equador e no Chile. O que está acontecendo na América Latina? Eu me chamo Luna e esse é o canal Chutando a Porta. América Latina está em chamas. Em vários países da América Latina temos visto insurreições populares, mobilizações e manifestações. A política implementada por Bolsonaro, de corte de direitos, de falta de investimento, de desemprego, miséria, de privatizações, é uma política que tem sido repetida em vários países na América Latina. A gente vai explicar nesse vídeo um pouco dessa cartilha, desse projeto político neoliberal imposto a todos os países da América Latina de forma truculenta, de forma violenta e de forma que ataca a maioria da população. Nessa semana, vimos diversas rebeliões, diversas manifestações do povo na América Latina. A começar pelo Equador, quando Leni Moreno anunciou o aumento dos combustíveis, numa tentativa de pagar as dívidas dos bancos, as dívidas que os bancos no Equador fizeram com a FMI, o Fundo Monetário Internacional. Depois disso, vimos as eleições e a vitória da esquerda na Argentina. Isso vai transformar a América Latina como um todo. E a volta da esquerda, do kirchnerismo da chapa Alberto e Cristina na Argentina, demonstra uma grande trincheira de resistência a essa onda neoliberal. Uma grande resistência a essas políticas que atacam a população, que retiram direitos e deixam a população cada vez mais pobre, cada vez mais na miséria. Bolsonaro disse que se na Argentina a esquerda ganhasse, sairia do Mercosul. E mais uma vez, a gente vê que ele não está nem aí para a população. E continuando esse giro na América Latina, vimos a vitória também da esquerda lá na Bolívia, com o Evo Morales, que ganhou em primeiro turno. Os setores da direita, as elites daquele país, não aceitaram o resultado das eleições. Mesmo essas eleições tendo sido observadas por diversos órgãos internacionais que declararam que a eleição foi legal, foi justa e foi democrática. A elite e a direita na América Latina sempre têm adotado esses processos de tentativa de golpismo, de tentar golpear quem foi eleito democraticamente. A gente viu isso aqui no Brasil em 2014, quando a presidenta Dilma foi eleita e o Aécio foi chorar porque não aceitou os resultados. E a gente viu no que deu. Agora, o foco da insurreição tem sido o Chile. Mas para a gente entender o que está acontecendo no Chile, a gente vai ter que voltar um pouco à história. Vai ter que explicar o que é essa cartilha neoliberal que está sendo imposta, não apenas no Chile, mas na América Latina como um todo. O neoliberalismo é um conjunto de políticas sociais, econômicas e ideológicas que tem como objetivo de destruição, não só do Estado Democrático de Direito, mas do Estado de Bem-Estar Social. Porque o neoliberalismo quer deixar o mercado livre, livre para agir, para explorar e para continuar tendo lucros exorbitantes diante do trabalho da população, diante da precarização dessas condições de trabalho e da exploração da população. E quando essa cartilha é implementada, os resultados são muito negativos. Aumento do desemprego, aumento da miséria, ausência de políticas públicas, flexibilização do trabalho, reformas da previdência tributária, ataques aos movimentos sociais, privatização de empresas. Nos anos 90, uma onda neoliberal se assolou pela América Latina. Essa onda neoliberal elegeu diversos partidos que chegaram ao poder e governos de direito. As políticas adotadas por esses governos acabaram em profunda miséria, desemprego, altas taxas de inflação. Nos anos 2000, tivemos a vitória de projetos políticos progressistas e de esquerda em vários países na América Latina. Esses governos fizeram políticas sociais, investiram em educação, saúde, transformaram a vida da população. Mas a extrema-direita se reorganizou no mundo, porque hoje a gente vive num mundo bipolar, onde existe uma guerra, não só uma guerra política, social, comercial, mas uma guerra econômica entre duas grandes potências. Os Estados Unidos e a China disputam a hegemonia política e econômica do mundo. Os Estados Unidos têm adotado uma política de conquista de aliados, por meio da desestabilização e de derrubada de governos, não só democraticamente eleitos, mas governos que têm políticas à esquerda, políticas progressistas contrárias ao imperialismo norte-americano. A América Latina tem sido um ponto e um foco de ataques dos Estados Unidos. No Chile, essa política, essa cartilha neoliberal, foi implementada de forma rigorosa. O Chile foi um país que, desde a ditadura militar, não teve transformações estruturais na sua economia, na sua política. A própria redemocratização do Chile não contou com uma nova constituinte. O Chile manteve suas estruturas e, em quatro décadas, sofreu com o neoliberalismo sendo aplicado. O povo chileno, nas ruas, desbasta essas políticas. O Chile já passou por diversos protestos. Sejam eles o de 2006 e o de 2011, organizado pelas entidades estudantis, pelos estudantes. E agora estão acontecendo protestos e mobilizações nunca antes vistos na história do Chile. O estopim das mobilizações no Chile foi o aumento das passagens e tarifas do transporte. Os jovens secundaristas do movimento estudantil que se negaram a pagar essas passagens e começaram a pular as catracas. Hoje, as reivindicações são muito maiores. São contra esse sistema político-econômico neoliberal imposto por o governo Sebastián Pineda. Os protestos no Chile têm como pautas o aumento do salário mínimo, a mudança na jornada de trabalho, contra a reforma da Previdência e a reforma tributária imposta, uma nova constituinte, um novo modelo de sistema político que transforme as estruturas que estão hoje no Chile e, principalmente, estão pedindo o fim do estado de exceção e da repressão policial. A última vez que isso aconteceu no Chile foi na ditadura do Pinochet. Hoje, já são mais de 30 mortos e centenas de presos. O povo chileno luta por mínimas condições de vida e contra essas políticas colocadas por Sebastián Pineda. E por que a gente precisa entender o que está acontecendo no Chile e discutir aqui no Brasil toda essa experiência? Porque a gente sabe que se as políticas no Chile, que estão sendo adotadas lá há muito tempo, forem adotadas no Brasil, como o governo Bolsonaro tem feito, a gente pode aqui ter um colapso social muito parecido com o Chile. É necessário o fortalecimento da resistência hoje, para que no futuro a gente consiga ter vida digna, consiga ter emprego, consiga ter acesso à educação e à saúde. Nós precisamos se colocar contra essas políticas adotadas no governo Bolsonaro, porque essas políticas têm um único fim, muito semelhante ao que está acontecendo no Chile. A solidariedade ao povo latino-americano e a organização da resistência a nível regional é necessária. Se a gente não entende o Brasil dentro dessa conjuntura, a gente também não vai entender por que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Porque não é coincidência, né, gente? Essa cartilha neoliberal precisa ter resistência. E por isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, curta a página, se inscreva para receber mais vídeos sobre o que está acontecendo, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo. É isso, vamos fortalecer essa resistência, seja em que lugar nós estivermos. Muito obrigada, é isso.